E, pô, o Grêmio dar esse papo pro Inter eu vejo como uma coisa muito positiva mas os torcedores mais fanáticos eles deviam odiar isso, né? Não ficaram sabendo na hora. É, não, na época eles não ficaram sabendo mas a gente passava por uns perrengues assim, porque ia fazer jogo no Beira Rio, por exemplo e o narrador da Grêmio Rádio e da Grêmio TV que assim, a gente não podia botar como até hoje em alguns clubes pode enfim, mas não podia botar a imagem do jogo, né? Ao vivo. Então a gente deixava a câmera virada pra torcida e fazia a narração e aí era tipo rádio. E aí o narrador gritava, é nosso, é nosso, é nosso quando era o gol do Grêmio só que no Granal dentro do Beira Rio, isso é um problema puta merda era assim, ele via o gol gritava, é nosso, é nosso, e aí todo mundo se abaixava todo mundo vinha pra baixo do negócio, que ficava aqui acabava a narração, baixadinho, escondido e a torcida tipo alvoroçada querendo saber quem tá gritando um negócio desse nossa e todo mundo ali escondidinho assim, era tenso coisas que atualmente com torcida única já não acontece muito é, mano, isso é aqui, né? porque no Sul é torcida a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa infelizmente é, não, eu acho que tinha tem que ter, cara, duas torcidas eu sinto muito saudade disso mas dá pra entender também porque que não tem, né? putz, eu entendo mas a verdade é que eu acho que os caras brigam na rua exato os caras acham outra forma de ir pra porrada e de se matar enfim do que no estádio eu acho que cada vez menos acontece dentro do estádio e eu acho que São Paulo deveria fazer essa tentativa assim, de novo porque eu acho ah, eu acho triste pro espetáculo ter uma torcida falta uma coisa falta